Esse é meu rio Sida Moraes, pra manter aquela forma de Sida Monroe Frequenta uma academia, querem ver? Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho da Vila, Paulinho da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Do Chope Gelado Mas que volta fogo De Flá, 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 Minga Sagrado Carnaval É festa e fantasia O lado da samba, poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar E o do mar Gente, Carioca invade onde acontece E onde acontece hoje é aqui, ó Em Copa E peraí, peraí Que eu acho que eu tô vendo Eu tô avistando uma professora ali Hello Uau Grandona Bonitona Acabou de chegar Não foge não, hein Tô vendo uma outra aluna ali Peraí E aí, galera Tudo bem? Sou professora Tati Sou coordenadora aqui da Balance Fitness Acabei de me recompor Vocês viram que a gente fez uma power aula de spinning agora Muito legal E agora é isso Vamos continuar a malhação Gente, o que você tá esperando que ainda não veio pra cá? Tá preguiçoso, minha mãe Vamos combinar? Peraí que eu tô vendo mais uma aluna ali Olha lá, ela acabou de sair da Balance Fitness Uau, 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 uau Vamos falar, né? Vamos conversar Malhou pra caramba, né? Sua Ih Muito Aulão Pesadíssimo Da Tati Bombando Na melhor academia Balance Fitness Claro Aqui dentro não se para Não se para nunca E a gente vê ali Bontando, tirando Gente, aquela dona da Senhor já É muita coisa Eu fico nervosa aqui Vestida de pintinho Acabei de malhar Meu Deus Também é intensuada Me conta do evento de amanhã Que você parece que tá participando também É, o Ar Livre lá no Parque Ela Age Vai ter um Power Yoga lá Com lanche Com uma socialização Uma coisa bacana Vai ser ficar em casa No maior sol Entendeu? Dentro da internet lá Enfim Sem nada que fazer Vai pra lá amanhã Vamos malhar lá E de noite ainda tem um aulão aqui Do Spinning, da Balance Que é o Power Power Alguma coisa Race Day É, o tal do Race Day Que é com essas professoras Que enlouquecem a gente, né? É, enlouquecem 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 Elas enlouquecem a gente Eu acabei de ganhar esse macacão Escândalo Mira que lindo Adorei Ele veste muito bem Dá uma voltinha Vou dar uma voltinha aqui nesse Uau Uau Olha que escândalo Esse olha de primeira mão Acabou de sair da fábrica, né? Com certeza Esse vai ser uniforme pra amanhã Cida Não, eu já vou Vou dormir até com ele Não, mentira, gente A verdade é a seguinte Eu gostei também de uma blusa Vem cá, vamos aqui Fora É linda essa blusa Ah, é a sua Menina Meu Deus Eu vou estar em balance e fitness A verdade é a seguinte, gente É, pra gente malhar a gente tem que estar com uma roupa fresca Agora a gente tá em verno, tem que estar adequada Ah, deixa eu ver Então pronto Eu tô pronta pra malhar E tem mais cores aqui? Tem, tem várias cores Quem precisar, quem quiser Pode chegar A gente carioca sempre invadindo aqui os lugares que acontecem Pessoas que acontecem E por acaso Ih, gente E aí, Cidinha Ai, colega de casa Colega de malhação, né De longa data Tudo bom? Mente sã, corpo sã Combinam com aqui a fitness balance É, com certeza A galera daqui já é conhecida, né Como a gente também de longa data Então A galera já é amiga há muito tempo Então acaba formando uma família E a galera junta pra estar em pró de alguma coisa bacana Qualidade de vida Exercício Saúde faz bem pro corpo Faz bem pra mente Pra gente estimular e motivar as pessoas a fazerem também E a união, assim, das partes Por uma boa causa Por saúde É sempre bem-vinda, né É trocar, né Porque a gente vem malha Às vezes não conhece a pessoa E de repente tem uma oportunidade de se socializar É importante E aqui a balance, né Eu sempre falo Fitness balance, balance fitness É importante que a balance, ela promove isso, né Todo dia, toda hora Quando ela tem uma chancezinha Ela promove E nem todas as academias pensam assim Ah, isso já é antigo A filosofia daqui da galera O pessoal gosta muito de estar aqui Exatamente por causa desse contato Da amizade que é de longa data Então Pode vir academia talvez mais nova Com os equipamentos de outro mundo e tudo mais Mas Não tem aquele calor humano, sabe A pessoa às vezes chega, não fala com ninguém E aqui já é uma coisa característica da academia Que todo mundo se fala Todo mundo é amigo de longa data Então O pessoal não quer sair daqui Por causa da galera O pessoal quer estar junto Quer aproveitar a academia Quer aproveitar o pessoal É bom Você vem pra casa e se diverte É isso aí A gente se diverte, né A gente se diverte Isso aí Tamo junto Valeu, Cidinha A pressa faz com que as pessoas Acabem não se conhecendo E você que fica Ah, poxa Olhei a coleguinha Nem conheço quem está fazendo a bicicleta do lado Boto o colchão do outro lado E de repente até você acha uma pessoa antipática Porque você nem sabe quem é Mas se dê a chance de conhecer novas pessoas Se sociabilize E aqui na Balance Fitness Você acaba conhecendo pessoas novas Ah Mas conhecendo mesmo E até Fazendo uma boa amizade Hoje a matéria é contigo, resto O restante